Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar mostrando como vocês pegar aqui 11 itens totalmente grátis, pessoal. E ainda mais, tem muito item aí pra vocês estarem pegando, pessoal. Vai dar pra todos pegar. Então, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveite e já se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like e torne-se um membro aqui do canal, ok? Então, bora lá, pessoal. Bom, pra vocês estarem vendo os itens, pessoal, é muito simples. Vocês vão clicar aqui nessa estrelinha, onde está escrito Star Rewards, tá? E aqui vai abrir todos os itens, pessoal, que tem aqui disponíveis. Olha, tem um, esse aqui tem, não tem mais, tá, pessoal? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze itens, pessoal. Olha o tanto de estoque que tem aqui cada um deles. Tem muito estoque, pessoal. Mais de 200 mil, mais de 300 mil de estoque, mais de 100 mil. Então, tem muito item ainda pra vocês estarem pegando, pessoal. Corram! O que que eu falo pra vocês? Quando vocês vierem aqui no, no criador de avatar, tá? Vocês criem um servidor privado, porque é totalmente gratuito. E não vai dar lag pra vocês, ok? Então, é só vocês aqui, pessoal, ficar aqui dentro do jogo, ok? Porque a cada minuto que passar, é um ponto que vocês ganhem. Então, eu tô há três minutos, eu já, há quatro minutos agora, já ganhei quatro pontos, pessoal. Então, é só vocês ficarem aqui, é ficar, que vocês vão estar aí conseguindo juntar os pontos pra estarem comprando os itens totalmente gratuitos, pessoal. Então, ó, cada um desses aqui tem a pontuação, né? Vamos supor que eu quero esses chifres aqui, eu vou ter que juntar 250 pontos. Ou seja, eu vou ter que ficar mais ou menos duas horas e meia aqui no servidor. Pra tá pegando aqui essa toca, ou essa aura, ou esse patinho aqui, eu preciso tá ficando, né, no caso da toca e do patinho, preciso tá ficando mais ou menos aí em torno de uma hora, quase, tá, pessoal? Pra estar pegando um desses itens aqui. Então, é só vocês ficarem aí, ficar aí no jogo, ok? Se vocês vão fazer alguma coisa, vão fazer lição, vão, sei lá, no banheiro, vão, sei lá, fazer qualquer outra coisa, pessoal. Deixa eu ficar aí pra vocês ir juntando os pontos, pra vocês estarem pegando esses itens totalmente gratuitos. Então, corram, pessoal, corram, enquanto ainda há bastante estoque, ok? Então, é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal, venham fazer parte aqui da família Jock Bays, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, deixando o seu like, que é muito importante, e se tornando um membro aqui do canal, ok? Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho